We are the lazy generation We are the lazy generation Now Bagaceira 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 Let's go Stand up, bitch We will be there for you Alô Bagaceira We are the lazy generation 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 Now Now Hello Perdi Bugou a live Tinha que reiniciar Tudo Jogou bastante né Thais Que bom Acho que agora vai ter um probleminha Teve um probleminha técnico aqui Agora ta resolvido Bora lá Bora Da desativado as músicas Pra não tomar um flag Um flag gostosa Youtube Tem ouro aqui Oro 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 Eu fui aqui Vamos de novo Eu exclui o A live que deu problema Técnico Agora Agora Esse vai Funcionar direitinho Olha Olha Estranho que a tela está Preto Preto Lá em cima Céu Bugizinho Ou É Que Não, está atrás de mim Aí sim Mais um carro aí Estou sozinho aqui, soberano O carro atrás de mim Vou pro carrinho aqui Carrinho danado Já era Detonei você Calminha, calminha Em que vem a história Opa, não Não É isso aí, companheiro Agora vai É isso aí Não deu um Facebook no meu programa Agora tá funcionando direitinho Não gasto status não Vou deixar pro final Está corrida da pista Dessa pista aqui Eles estão milhões de quilômetros Dos adversários Não acende Vem do nada É uma mentira Esse jogo Esse jogo é mentiroso Não é uma mentira Esse jogo mente Entende descaradamente Agora vamos acelerar Esse céu escuro aí É muito estranho Dá pra corrigir esse erro Mas Tenho medo de perder A life Aí sim Perder a live Não quero perder não Já basta Os bugs Do jogo Perder a live É uma van glória Continuar 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 Dinheiro Tem um novo carro Que maravilha Novo carro Novo carro Foda o carro Olha que maravilha Ganhando vários carros Ganhando vários carros Estão né pessoal Aqui já Aqui já Corri Vamos correr Vamos correr Aqui Na verdade não é corrida não Isso aqui é destruição Fazer destruição Ganha troféu Ganha troféu Opa 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 A Opa 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 Vamos fazer a instruição, hein? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Holy shit... Mas eu caí num pior lugar Acho que dá pra levar um troféu Eu caí num lugar ruim Ah, ouro, que maravilha Vamos ver se eu ganhei mais um carrinho Ganhei mais um carrinho aí Ganhei um carrinho, vamos ver se ganhei um carrinho Continue Vamos correr né Bora correr O jogo tem a opção somente pra jogar esse veículo aí Só esse carro só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, tem que bater Ah não, é É É o de tempo Desfaz É tempo Ou é de tempo O melhor tempo é 1 minuto e 56 segundos 1 minuto e 56 segundos Vamos lá Vamos lá Acelerando um pouquinho Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ixi, vai dar um minuto... NÃO! 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 Nossa, eu jogava muito esse jogo aqui. Quando eu comprei meu Playstation 2. Uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu trabalhei é o Playstation 2. Peguei esse jogo... Acabei pegando esse jogo na esquina. Viratation mesmo. Opa! NÃO! 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 Droga! Suas batidas nervosas... Batida do mal... Não, não, não... Não! Tô batendo muito! Não! Droga! Frustação! Batendo toda hora! Toda hora! Toda hora fica batendo! Toda hora! Toda hora fica batendo! NÃO! NÃO! Conheci! NÃO! 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 COM COMER! NÃO! 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 como aconteceu hoje mesmo, vou ver aqui, não destravou nada, vou destravar uma coisa, não, vou ver aqui, nada, e de corrida. Race 1, vamos lá, bora lá, bora lá. Olha só. Só não batei, vixi. Bora. Vixi, que furada. Vixi, não, muito ruim. Vamos dar... Restart. Restart. Vixi, não, muito ruim. O Oxi. O Oxi. O Holland. Suck, maravilhoso Cuidado! Cuidado! Essas coisas Essas colunas Essa fonte É horrível Me tirou uma fotinho Dá pra ser Minha miradinha Olha só Maravilha Não! Não! Essa batida aí é do mal É satânico Essa batida aí Tá de zoeira Não! Não! Ai! Ai! Caramba! Que frustração Hein! Eu tô em 4 lugar Que frustração Não! É muito frustrante Caramba! Caramba! Imagina se já Acabou com o carro Não! Não! Bora! Não! Bora! Uh! Legal! Nessa pista dos... Cuidado Não, cuidado, cuidado Cuidado De frente essa bagaça Não Cuidado 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 Não bater Loucamente Cuidado Ah, não acredito Que eu fiz isso Droga Droga, droga, droga Droga, droga Hum, cara, eu não tô vendo A árvore Que droga, meu Tem que ver a árvore A árvore Que causa dano Na programação Acabar É Ah, não Seguei Fiquei em primeiro ainda. Opa. Tô no cuidado. Tô cuidado. Tô muito cuidado. Fiquei em primeiro. Muito bom, né? Muito bom. Vamos ver se eu ganhei um novo carro. Ganhei carro. Vamos ver se eu ganhei um novo carro. As batidas fenomenais. Do evento na Europa, hein? Mas eu vou correr nos Estados Unidos primeiro. Vou ver aqui. É corrida 3 em 1. Opa! O que eu fiz? Vamos ver um negócio rapidinho aqui. 3 em 1. 3 em 1. Esse... Acho que... Vamos correr, então. Bora lá. É o melhorzinho que eu tenho. Um carro melhorzinho. Um carro melhorzinho. Bora... Ajeitar. Eu desliguei a música. Para não tomar flag. Na minha live. Ainda bem não porque há alguns países por causa dos direitos autorais. Eu desliguei a música. É sério... Eu desliguei a música. Eu sim. Eu me desliguei. Eu desliguei a música. Eu desliguei a música. Caramba! Opa! Opa! Cuidado! Cuidado! Quero... Meter a bagaceira Nesse carro aí Bagaceira Opa! Bateu no ônibus! Que miséria! Miséria, miséria 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 5 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 6 5 5 5 6 10 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 11 11 12 12 12 12 12 Mas o tal de formula 1 é muito difícil Da formula 1 Muito difícil A tela... esse céu escuro incomoda vocês O céu está escuro e preto por causa do bug O bug da configuração O emulador ficou bugado Aí fica assim mesmo Bater esse carro Caramba Quero me bater no carro Eu acabei destruindo meu próprio carro Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Vixi Vixi Chegando No ponto final Linha de chegada Vai 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 Já era em terceiro Coisa Coisa Próxima corrida E aí 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 ultrapassar o jogo banal de um mentiroso a mesa muito longe do adversário é de repente o tira perto para mim ultrapassar o tio mesmo mentiroso jo que mente cuidado cuidado até esse carrinho e aí sim agora eu vi vantagem Se você tá gostando dessa live, vou apertar aquele botão joinha, aquele botão gostei. Se você tá gostando da live, se é novo canal, se não é inscrito, canal sistema, pra gente ver os próximos vídeos e próximos lives. E aí estou... muito rápido. E aí quer me ultrapassar? E aí quer me ultrapassar? Ah! Cuidado, cuidado! E aí quer me ultrapassar? E aí quer me ultrapassar? Fiquei em segunda. Próxima corrida. E aí quer me ultrapassar? 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 O que é isso? Caramba! Sabele muito hein? Nossa! estou começando a bater loucamente bora aí sim bom é o que é bom 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 Bora, bora, bora! Tenho cuidado quando não me atrapalhar... Não, 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 não... Tomar cuidado... Só três segundos... O lugar onde o adversário está à distância de mim... Opa! Sempre esqueço da Aure. Aure. É um obstáculo. Os carros também são obstáculos. Agora que eu cheguei em primeiro lugar. Vamos acelerar. Acelera aí. Finito. Yes! Primeiro lugar. Muito bom. Cinco novos carros. Beleza. 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 Carro da hora, né? Beleza. 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 É. Beleza. Beleza. Tops Consegui um carro novo, hein? Olha que maravilha Outro carro, olha só que maravilha Ganhando um monte de carro Bora, destruímos os carros aí Vamos lá Bora, você estrago, hein? Um azar estrago Olha o estrago que estou fazendo Olha o estrago Olha o estrago, gente Ganhei o ouro Salve Então até aqui vai a nossa live A live Deixa eu ver quanto tempo de live que nós temos Temos Vai dar uma hora de live Deixa eu ver aqui Rapidinho Aqui já vi Então Então a live vai encerrar agora Que Deus abençoe vocês Bom descanso Boa noite a todos Que Jesus Cristo Que Jesus Cristo esteja nos corações E vocês Boa noite a todos Tchau Tchau Até mais se Deus quiser Falou pessoal Até mais se Deus quiser Até mais se Deus quiser Vamos lá A gente